Muito bem, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo muito sua participação e audiência ao longo de toda esta edição do Agora. Coloca os telefones aí na tela, diretor, daqui a pouquinho, para a participação do telespectador. Enquanto isso, vem aí Marcelas Mar trazendo uma dica especial nesse início de bloco. Solta aí, diretor. Pois é, Amaral, sabe que dica é comigo mesmo, né? E agora eu vou falar com você que está aí assistindo a gente. Eu quero te passar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então vem estudar na Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de 139 mensais. Isso mesmo, 139 reais mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados. E a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou sua vez? Venha para a Unip e melhore de vida. Porque aqui você pode. Amaral. Muito bem. Depois da dica da Marcia Lasmar, nós vamos falar sobre um assunto preocupante. E que toda vez que chove, ele acaba voltando à evidência. Nós estamos falando das áreas de risco, de locais que são vulneráveis, de áreas que oferecem perigo para a moradia de muita gente. E que durante uma chuva intensa, como a registrada nesse domingo, acaba expondo uma situação de fragilidade para quem mora nessas áreas consideradas de perigo aqui na capital amazonense. O resultado da chuva de domingo não foi dos melhores. Muita gente hoje, nessa segunda-feira, está contando os prejuízos, principalmente nas zonas sul e norte da capital, como a gente vai acompanhar em detalhes aqui na tela do Agora. Solta aí, Dile. Bom, volta de 8 horas da manhã, o barulho chamou a atenção dos moradores. Foi terrível. Logo no começo, quando começou a desabar, deu um estrondo. Quando deu um estrondo, que eu olhei para trás aqui, onde estava sendo acontecido o caso, aí o prédio estava desabando. Aí foi uma coisa horrível, um barulho estranho e muito forte. Segundo moradores, esse galpão no bairro de Petrópolis estava com a estrutura comprometida e abandonado há mais de 10 anos. Com o desabamento, dois carros foram atingidos. A gente verificou que em formações populares não havia vítima, né? Tinha apenas um vigia no local. Esse vigia foi encontrado e o bombeiro tomou alguns procedimentos, né? Que foi a evacuação dos populares que residem ao entorno da edificação, né? Que pode ter rachaduras, pode haver um outro isolamento. E o isolamento do local. Na zona norte, a chuva causou o deslizamento de um barranco e o barro entrou nesta casa. A gente ouviu um barulho, né? Aí quando a gente foi abrir a janela, o barro caiu dentro de casa. Já é a segunda vez que acontece, a primeira vez que aconteceu, rachou lá o quarto. Aí caiu aqui na frente e a gente ajeitou. Nesse período, alguns cuidados precisam ser tomados. Essas casas que ficam em área de risco, encosta de barranco, só pé de barranco, que essas pessoas fiquem atentas num período chuvoso, porque o risco é muito grande de desabamento dessas encostas. E quando isso acontece, geralmente acontece vítima. Então a gente pede que as pessoas saiam de casa, procuram o local seguro. Quando a chuva passar, se não acontecer nada, ele pode retornar à casa dele. É importante ficar atento. A previsão é que as chuvas continuem até março de 2015. Olha, a gente escuta a Defesa Civil falar sobre essa situação e principalmente a personagem que teve ali a casa atingida pelo deslizamento de terra. Eu queria que o Cristiano separasse mais uma vez o que disse a personagem e depois a Defesa Civil. Cristiano, quero comentar essas duas coisas. Porque falar em prevenção, que é bom, ninguém fala. Mas a gente tem que agir preventivamente. Olha, quero falar com você que está em casa, porque é uma situação muito séria. Se a gente fala, se a gente acaba falando sobre prevenção, dificilmente, dificilmente nós vamos relatar aqui uma situação de prejuízo físico, de morte por conta do deslizamento de terra. No entanto, não existe prevenção e isso é muito sério. Sabe por quê? Porque muito dinheiro foi investido nisso. E aí eu fico me perguntando aqui, fico pensando para onde foi o dinheiro do Programa Nacional de Prevenção a Desastres Naturais, meu amigo. Cujas prefeituras do Brasil inteiro, e agora eu vou falar de Manaus, tinham que se habilitar por meio de projetos para receber esses milhões que seriam investidos em prevenção. E aí me vem a Defesa Civil falar que a prevenção é o corra, corra, meu amigo, corra, vire-se. No momento que você vê que está chovendo, sai da sua casa, vai para o meio da rua pegar chuva para não morrer. Isso não é prevenção. Isso não é, nem de longe, prevenção. Então, coloca para mim o que é que disse aí a personagem que teve a casa atingida pela segunda vez pelo barranco. O barranco caiu, atingiu a casa pela segunda vez e olha o que ela me diz aí. Coloca aí. Coloca aí para mim, Cristiano Loureiro. E um barulho, né? Aí quando a gente foi abrir a janela, o barro caiu dentro de casa. Já é a segunda vez que acontece, a primeira vez que aconteceu, rachou lá o quarto. Na tela aí, deixa ela na tela aí, Cristiano. Gente, a gente ajeitou. Meu amigo, é a segunda vez. A pessoa escuta o barulho. Quando abre a janela, vê o barranco vindo na direção da casa. É uma área de risco. Certamente a Defesa Civil tem conhecimento, porque chegou rápido. Olha aqui, olha as imagens aqui. Está aqui a personagem. Coloca o nome dela aí também, diretor. Deixa correr o vídeo aí até chegar no nome dela, que é para o telespectador entender o que está acontecendo. Aí. A Valéria Barbosa, autônoma, trabalhadora, mora nessa casa aqui. Ela abriu a janela no momento da chuva, o barranco estava vindo na direção dela. E aí, meu amigo, a Defesa Civil chega no local e diz para a dona Valéria, para a família dela e para os vizinhos que moram na mesma situação, o seguinte. No momento da chuva, corra. Vá para o meio da Valéria, vá para qualquer lugar, mas corra para salvar a própria vida. Não é assim. Não é desse jeito que se trabalha a prevenção. Coloca para mim o que disse a Defesa Civil agora, Cristiano Loureiro. Que é para o telespectador que está em casa acompanhar. Eu não aceito isso. Eu não vou aceitar. Porque tem que trabalhar a prevenção. Se a gente fala de cheia, a gente sempre vai agir de maneira corretiva, né? É no momento em que a casa do Ribeirinho está alagada, a casa de quem mora numa área alagável está ali numa situação completamente embaixo d'água, é que a gente vai se movimentar. Só trabalha corretivamente. A prevenção que é bom, a prevenção que é bom é desse jeito aqui. Solta aí. Essas casas que ficam em área de risco, encosta de barranco, só pé de barranco, que essas pessoas fiquem atentas num período chuvoso, porque o risco é muito grande de desabamento dessas encostas. E quando isso acontece, geralmente acontece vítima. Então a gente pede que as pessoas saiam de casa, procuram o local seguro. Quando a chuva passar, se não acontecer nada, ele pode retornar à casa dele. Olha, meu companheiro, deixa eu falar uma coisa. Seu Edinaldo não tem culpa de nada. É técnico da Defesa Civil, está fazendo o trabalho dele que é de orientação. O problema está muito mais além, está muito mais em cima. Isso aqui não é... Observe, isso aqui não é uma casa que tem um abrigo antibomba. No momento em que está sendo bombardeado, corre para aquele abrigo. Ou um abrigo antifuracão, que corre para aquele abrigo. Que é o local seguro. Não tem, meu amigo. Defesa Civil de Manaus, acredite numa coisa. Se você não tem conhecimento, e eu sei que tem, não existe abrigo seguro para quem mora aqui. Quem mora numa situação como essa, não tem para onde ir, meu irmão. Não tem para onde correr. Essa é a realidade. E eu fico me perguntando, Cristiano, ainda tem aquela foto daquele gato aí? Aquele gato? Porque só pode, só pode. Para onde, eu fico me perguntando, para onde foi o dinheiro para trabalhar a prevenção? Cadê o dinheiro da prevenção a desastres naturais? Só pode, né? É o gato, mais uma vez. É o gato. Só pode, meu amigo. Eu queria achar esse bendito gato. Eu queria achar esse bendito gato, diretor. Mas olha, é brincadeira. Agora a gente tem imagens aqui, olha. São imagens da zona sul da capital, lá de Petrópolis, onde um galpão veio abaixo durante a chuva. Vamos sair da zona norte e vamos para a zona sul. Vamos atravessar a cidade de Manaus. E aí, lá na zona sul de Manaus, o barranco veio abaixo e acabou afetando a estrutura de outras casas. E isso deixa hoje dezenas de famílias na rua. Famílias estão na rua por conta disso. Até agora, Amaral, não existe previsão. Não há previsão de que essas famílias retornem às suas casas. Acabou de chegar um representante do Conselho Regional de Engenharia que, junto com a Defesa Civil, entraram ali no beco Crisanto Jobim e, nesse momento, estão saindo para poder avaliar os danos. Avaliar, principalmente, em que momento que essas famílias podem e essas residências, que são pelo menos 30 famílias, são pelo menos 30 residências, irão retornar às suas casas. Eu estou aqui com um casal, com a dona Francisca e o seu Walter. São moradores do beco Crisanto Jobim. A dona Francisca está aqui reclamando a saúde do seu Walter. Não é isso, dona Francisca? E a minha também, porque nós somos hipertensos. Estamos desde ontem na rua, desde 8 horas da manhã. Passamos o dia todo molhado ontem. Ninguém resolveu nada. A gente quer uma solução, porque nós moramos aí também. A nossa casa está correndo o risco da parede desabar em cima e alguém tem que tomar uma providência, porque nós não podemos ficar na rua. Nem os remédios vocês conseguiram retirar? Nem os remédios a gente conseguiu resgatar para tomar. E está bloqueada lá a entrada, viu, Amaral? Você vê ali as faixas de bloqueio que a Defesa Civil acabou tendo que colocar, porque não pode entrar no beco Crisanto Jobim até que se avalie a miúde com detalhes a situação geral desse galpão que desabou ontem por volta de 9h30. Eu vou conversar com o seu Walter aqui. Olha só, Amaral, você está verificando aqui esse carro? Está vendo esse carro aí? Está vendo aqui que ele está todo danificado, cheio de poeira aqui, todo estragado, com tudo quebrado. Esse era outro veículo que também estava aqui, estacionado aqui na parede do galpão, quando o galpão veio abaixo. E o seu Walter também... Puxa aqui, abre aqui um pouquinho, por favor, dona Francisca. Olha só, fica aqui do meu lado aqui, por favor. E o senhor tinha acabado de sair do carro? Acabado de sair do carro, quando desabou aí. Quando eu entrei em casa, escutei a zoada lá, tremer tudo aí, quando eu voltei, já vi o estrago aí do carro. E o que foi que o senhor sentiu quando o senhor viu o seu carro todo soterrado aí, com tijolo, com areia, com todo esse prejuízo? Ah, eu senti que porque não aparece o dono para ver, né? Dê ao menos uma ajuda de custo aí para a gente tentar arrumar ele. Não tem seguro, o senhor veio? Não, o meu carro não tem seguro. Aí fica difícil, né? A gente resolver que ele não... Desde ontem, ele não aparece aqui. Não aparece ninguém, ninguém resolve nada. E eu não sei como é que vai ser. O senhor estava entrando em casa quando o senhor ouviu o barulho. O que o senhor achou que fosse? Na hora que o barulho começou a acontecer, apareceu, o que foi que o senhor achou? Rapaz, eu me lembrei assim do Japão, né? Quando dá aquele terremoto, sacode tudo. Tremeu lá em casa, tremeu mesmo, que nós saímos correndo. Quando chegamos aqui, o estrago estava feio, como você está vendo aí. Isso não teve danos maiores, né? Não teve vítima. Graças a Deus que a gente conseguiu sair intacto. Pelo menos isso, né? Porque... Ok, dona Francisca. Agora, vem aqui comigo, Silvio Domingo, por favor, que eu vou conversar com a Defesa Civil, que está aqui desde a hora que nós chegamos. Nós chegamos cedo, conseguimos ainda conversar com o pastor. Vem, por favor, para cá, Tatiana Carvalho, por gentileza aqui. Eu queria também conversar com o representante do Conselho Regional de Engenharia, que também está aqui, por gentileza, que estão avaliando aqui a situação geral. Isso aqui é pedaço de telha, viu, Amara? Você está ouvindo aí? Ainda é telhado aqui, que a gente retirou, que os moradores mesmo estão tentando retirar e dar aqui uma certa limpeza aqui no local. Eu vou conversar primeiro com a Tatiana Carvalho, que é engenheira da Defesa Civil. Tatiana, como é que está aqui a situação? O que a Defesa Civil já apurou, já verificou aqui? Como é que está a situação geral aqui do prédio? Então, boa tarde, Márcia. A Defesa Civil ontem foi acionada ao local no horário de 10h30 da manhã. Estivemos verificando e a estrutura está comprometida. O galpão, como vocês podem verificar, já está desabado. A Defesa Civil verificou os riscos existentes ao redor do galpão. Ao todo, mais ou menos 20 casas estão em risco. Os moradores foram avisados do risco e imediatamente evacuamos a área. Tem alguma previsão desses moradores retornarem para as suas casas? Estamos aguardando a posição do proprietário do local, que em Plurbe já foi acionada e já encontrou. Você sabe o nome dele, já identificou? O responsável do local é o senhor Marcos. Marcos de quem? Sabe sobre o nome? Não, não sei informar no momento. Está aí, Amara. O senhor Marcos, que deixou 10 anos, o galpão dele abandonado. Pelo menos mais de uma década que esse galpão está aqui. Eu cheguei a perguntar também no início da Tatiana Carvalho se tinha algum vigia, alguém que tomou conta e que também pudesse ter se envolvido nesse risco todo. Porque, afinal, se tivesse alguém tomando conta do galpão, também era um perigo para essa pessoa. Mas não, o balcão estava completamente abandonado. Eu vou conversar agora com o senhor Francisco, que é engenheiro do Conselho Regional de Engenharia e que está aqui avaliando a situação. Vocês entraram, vocês acabaram representando de vocês, também acabou de entrar com a Defesa Civil ali no beco. O que vocês estão levantando hoje aqui? Na verdade, a gente está apenas verificando, tentando coletar dados para poder verificar quem são responsáveis, se houve responsável técnico mais voltado para essa situação. Não estamos avaliando tecnicamente o prédio. Vocês estão tentando identificar o responsável técnico pela construção? Isso, apenas para identificar se houve responsável técnico, quem são os proprietários. Entendi. O proprietário o senhor já deve ter conhecimento, que é o seu Marcos, que a Tatiana Carvalho, que é engenheira na Defesa Civil, juntamente com a Amplub, já identificaram. Agora, eu lhe pergunto, identificando o responsável técnico, teve um responsável técnico, um engenheiro, ele pode ser penalizado? Que consequências ele pode sofrer? Pode sim. Se for identificado um responsável técnico, o Conselho de Engenharia pode apurar e levá-lo para o Conselho de Ética. Existe um Conselho de Ética que apura as questões de falta de ética profissional. Pelo que se vê aqui, mesmo com as intempérias do tempo e do clima que a gente sabe que a gente sofre na cidade, com chuvas torrenciais e ventos, que segundo informações aí, chegou a 41 km por hora ontem, às 14 horas da tarde, viu, Amaral? 41 km. Ainda assim, uma obra desse tamanho não é para ser derrubada, né? Com certeza. Preciso falar com você, Márcia. Amaral, desculpa, Sr. Francisco. Estou lhe ouvindo, Amaral Augusto, pode falar comigo. Pois é. Quero aproveitar que você está aí com dois engenheiros, um da Defesa Civil e outro representante do Conselho Regional de Engenharia. Eles já falaram pelas pastas, mas eu gostaria que você perguntasse, Sr. Francisco, se a primeira avaliação que ele faz é se essa área, se esse galpão foi mal projetado. Porque para essa estrutura vir abaixo, apesar de você ter trazido aí essas informações do vento e de tudo mais, certamente trata-se de uma obra improvisada, né? Peça essa opinião mais técnica dele, por favor. Ok. Sr. Francisco, o senhor é engenheiro responsável pelo Conselho Regional de Engenharia, porque é quem está representando agora aqui o Conselho, né? O senhor é representante aqui do Conselho. Eu lhe pergunto, o senhor é engenheiro? Não, não sei. O senhor é o quê? Eu sou tecnólogo ambiental. Ele é tecnólogo ambiental, Amaral. Ele não vai poder dar essa informação. Ele está como superintendente de fiscalização. Ele está como superintendente de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia, está representando o Conselho. Está certo. Ele é engenheiro? Como é o nome dele? Também não? Marcinha. Eles estão só avaliando aqui a situação, principalmente ver os prejuízos que causaram aqui nos horredores. Pois não, Amaral? Muito bem. Agora, eu tenho uma outra dúvida aqui que gostaria que você checasse. A primeira delas é a seguinte, a Defesa Civil está aí há mais de 12 horas. Começou ontem, 10h30, foi chamada, já vão dar aqui, vai dar meio-dia. Então, está mais de 12 horas aí na área fazendo a coleta de dados, fazendo a coleta disso e daquilo outro. Quero saber, Marcela Asmada, a Defesa Civil, se ela já encaminhou, se já fez o cadastro das famílias para que elas possam ser assistidas pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Assistência Social. Porque isso é importante, tem gente na rua, e são quase 20 famílias que estão vivendo de favor. Está aí, tem gente na rua, a imagem está mostrando. Quero saber se a Defesa Civil já fez essa parte, que é encaminhar esse relatório, esse número de famílias para a Secretaria de Assistência Social que tem agora a obrigação de assistir essas famílias. Marcela Asmada. Ok. Tatiana Carvalho, eu sou engenheira representante aqui da Defesa Civil, eu quero saber quais foram as providências da Defesa Civil com relação aos desabrigados. Já houve um cadastramento prévio, já houve um levantamento de informações para que essas informações sejam enviadas à Secretaria de Assistência Social, para que providências sejam tomadas, já que eles ainda não têm previsão de retorno às suas residências. Então, os moradores ontem foram avisados do risco existente na área. Eles foram encaminhados para a casa de parentes, porque trata-se de uma propriedade particular e não está inserida em área de risco. Encontra-se em área de risco, devido à estrutura ter vindo ao chão. Entendi. Então, Amara, a informação que Tatiana Carvalho passa para a gente agora, a engenheira da Defesa Civil, é a seguinte. A situação encontra-se em uma situação de risco devido à queda, devido ao desabamento do galpão. Mas, por se tratar de uma propriedade particular, eles estão fazendo esse acompanhamento das necessidades urgentes desses familiares, que metade deles estão aí em casas de parentes e a outra parte está aqui, ainda morando aqui, com o favor da dona Alzira, que cedeu a residência dela para receber essas pessoas. Agora, Amara Augusto, tirando aí essa dúvida, eu queria, por gentileza, eu queria trazer para você aí a informação. Nós conversamos com o seu Walter, que foi um dos veículos prejudicados, mas o veículo que mais ficou prejudicado realmente foi o carro do pastor, que estava realizando um culto na igreja no momento em que desabou. Eu cheguei mais cedo, ele não está aqui agora, nós estamos aqui ao vivo, nesse momento meio de imponto, uma ótima tarde para você aí, que infelizmente não é uma ótima tarde para quem está morando aqui, né? Exatamente. E a gente vai ouvir agora o que foi que o pastor falou. Vamos ouvi-lo aí, que eu conversei com ele cedo. Eu sou pastor dessa igreja aqui, enquanto nós sacionamos aqui o carro lá da rua, nós estávamos no culto, dez e meia da manhã, quando nós ouvimos o barulho e depois nós fomos ver que tinha arriado o prédio. Na realidade, esse prédio está com bastante tempo já aqui e abandonado, ou seja, sem utilização e eu creio que a falta de manutenção deve ter causado esse estrago. Muito bem. Olha, daqui a pouco a gente volta a falar ao vivo com a Márcia Lasmar, direto da zona sul da capital, tem coisas que precisam ser explicadas. A casa da dona Maria lá não é a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, não. E não é porque se trata de uma área particular que a Defesa Civil não vai fazer a parte dela. Daqui a pouco a gente vai esclarecer muito bem as responsabilidades porque nós estamos falando de famílias que estão desalojadas por conta de um problema sério e que precisa da intervenção imediata do município. Meio dia em ponto. Vem comigo aqui nessa câmera. Isso, isso, meu amigo. Daqui a pouco, olha, nós vamos trazer para você informações de polícia, da execução de dois homens e a prisão de outros três que são envolvidos em uma facção criminosa. Daqui a pouco todos os detalhes no programa agora que por enquanto traz para você dica de Márcia Lasmar. Márcia Lasmar está ao vivo na zona sul, mas deixou para você uma dica gravadinha. Você de casa, acompanhe. Amaral, essa dica é para quem está aí um pouquinho acima do peso. Quer emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Eu tenho um grande problema. Eu engordo e emagreço muito fácil. E aí, eu até consigo perder peso fazendo as dietas, mas o problema é manter esse peso, né? Aí eu comecei a tomar o Lipomax e eu consegui o que eu queria, porque além de perder todo o peso, que eram 12 quilos a minha meta, eu agora consigo manter isso que para mim é o mais importante. Bom, o Lipomax eu adoro. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shape. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando na redução do peso além de melhorar o intestino. Tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shape, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Não aceite outro. Amaral. Muito bem, na tela do Agora me dá as imagens dos dois homens executados. Eles podem ter ligação com uma facção criminosa aqui da capital e as imagens mostram o momento em que a perícia retira um dos corpos do porta-malas deste carro. A ordem para esta execução pode ter partido de uma das unidades prisionais aqui de Manaus. E já já depois do intervalo o programa Agora que também é o programa da sua comunidade traz todos os detalhes sobre este crime. A gente vai e volta em instantes. Até já. Até já.